Bruna Oliver Eu entro no palco e eu sinto o palco Eu tô muito feliz e eu tô de volta Mulheres que brilham e dessa vez vai ser rock Nas favelas, no Senado Suzeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Vem! Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada do Minês Mato Grosso, Minas Gerais E no Nordeste tudo em paz A morte eu descanso Mas o sangue anda solto Manchando os papéis Tô com meus fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Vem! Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Virata no exterior Mas o Brasil vai ficar rico E vamos faturar um milhão Quando vendermos todas as almas E nossos índios no leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Eu sou de Santa Bárbara, mas eu morro no Brasil Eu moro em Belo Horizonte Santa Bárbara do Oeste? Não, Santa Bárbara, interior de Minas Então palmas pra Santa Bárbara e Belo Horizonte Que país é? Gostei, hein? Gostei, hein? Quem é a vez que fala? É você, Marina, vai Eu, eu, eu Vamos falar dela Adorei Nossa Senhora, arrasou, arrasou Você tá pronta Atenção, Bombril Atenção, Sony Atenção, Brasil Marroqueira Você não fala Rock and roll Maravilhosa Você não falou Atenção, Raul Gil Ah, atenção, Raul Gil Isso Atenção, mulheres que brilham Linda, você é maravilhosa Maravilhosa Obrigada E eu já vi aqui a nota de Messias Uh Uh Bicho tá pegando Atitude certa, sabe? Sabe o que acontece? É bom ver você Eu fico com vontade de ver um show seu Eu quero que você continue cantando E é isso que importa, sabe? Você tem a sua verdade É maravilhoso ver você Dado o recorde Rodriguinho Meu, essa música nunca teve tão a ver com a Baixada Fluminense, hein? Eu gostei da primeira vez e agora eu gostei mais ainda Parabéns Obrigada José Messias Muito obrigado Primeiro, muito obrigado Você representa aqui agora a ressurreição patriótica da juventude brasileira É isso aí Com certeza É isso que eu vim fazer Porque esses jovens que andam por aí Não tem o espírito nacional deste país Que país Cobrar Cobrar dos responsáveis Cobrar dos responsáveis Dá um grito É o grito da juventude que você representa Eu espero que todas as pessoas que estão assistindo Que consigam ver isso Que consigam perceber isso Que nós acordamos É isso aí É isso aí É isso aí E o importante é registrar também Esses jovens Ela teve que ir buscar lá nos anos 80 Teve que ir buscar lá nos anos 80 Que jurado é esse? Lá nos anos 80 Cadê os jovens de hoje? Cadê os jovens de hoje? Cadê os jovens de hoje? Isso, cadê os jovens de hoje? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Teve que buscar o Renato Russo Cazuza Temos que tomar conta deste país Obrigado, menina Obrigado De nada Obrigado por você ter vindo Obrigada a você Obrigada, Gisele Quer nota? Obrigada a você Quer nota? Você quer nota? Carmo 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 Então tá Dá nota Dá nota pra lá Então vamos lá Um, dois, três Sim Obrigada Obrigada, Raul Obrigada, Gisele Obrigada, Gisele Obrigada, Gisele Obrigada, Gisele